Olá meus amigos do canal do Edmil. Eu tenho uma pergunta a todos vocês. Onde estão as evidências sobre algum artefato manufaturado alienígenas para estudos e confirmação? Nós vemos muitas falácias no mundo ufológico. Então podemos classificar como evidências o que as pessoas veem, relatam, nada provam? É. A ufologia é um mundo de obscuridades e incertezas. Aqui no nosso canal, nós trazemos aqui uma personalidade, o Adhemar José Givayar, para responder a essas perguntas. Meus amigos, tem que ter vontade. Diga lá. As assinaturas que aparecem, foi identificada uma vez uma assinatura em desenho de... Sim. Vários agroglifos. Às vezes passa assim... Tem uma série de agroglifos no ano 2007. Ficam três anos sem aparecer agroglifos com aquela mesma assinatura. Aí lá para 2011 e 2010 surgem agroglifos com aquela mesma assinatura. E isso assim, duas ou três assinaturas diferentes que já foram identificadas. Você vê que são diferentes, que não são da mesma inteligência, do mesmo design. E às vezes casos de agroglifos que tem uma, duas ou três assinaturas, ou mesmo agroglifos. É como se os caras se juntassem para fazer o desenhinho, né? E o curso. Diga lá. Eu tenho uma pergunta. O que acontece depois nessas regiões de hoje? Agroglifos aparecem. Tem mais que sobem ali. As plantas crescem diferente ou... Não. As pessoas plantam novamente, as pessoas correm novamente, os fazendeiros, né? Normal. Agora, há casos de agroglifos que nunca se disfarcem. Eles ficam uma sombra chamada fantasma. Por exemplo, alguém mandou para mim esse tempo atrás uma fotografia feita de satélite, portanto do Google Earth, do agroglifo de Budentópolis. Foi em 2016, para 2017, para 2018, para 2019, tem três anos. Quantas colheitas eram plantadas ali? E você vê que a figura ainda está de baixo. Está marcada na Terra. Isso acontece em vários agroglifos também na Europa. Como? Está marcada. São os fantasmas. Isso é incrível. Mas ocorre. E outra. Você pode comer as plantas de dentro do agroglifo, por exemplo. Na Inglaterra é tudo usado para fazer cerveja. Em Tibete, não é, Cláudio? Que toma uma cervejinha lá. Não faz mal. Não tem problema nenhum. Você pode ser alimentado, trigo, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Agora, a própria natureza do fenômeno ocorrendo em grãos, talvez não fosse uma insinuação, uma provocação. O que grãos, né? Grãos é daquilo que nós nos alimentamos. Ninguém nunca presenciou acontecer no momento que ele veio. Não no Brasil. Na Inglaterra é em alguns casos. Inclusive, um grande pesquisador, que é o Gary King, ele começou a pesquisar porque ele estava no certo ponto de Alton Barnes, no dia 7 de julho de 1997. Ele costuma chamar esse caso de 777. E ele estava com a namorada, tinha várias pessoas filmando. É uma depressão e ali tem um câmbro. E é muito comum surgir. Surgir em agroglifos. E, de repente, em questão de minutos, começou a se formar uma figura. E ela era enorme. Ela se formou diante dos olhos das pessoas. Alguns casos desses acontecem, são mais raros. Normalmente, eles surgem sem que ninguém veja. No caso do que ele surgiu, havia trigo ainda limpo. Plantado. A outra já tinha sido colhida. Então, se os caras erram o cálculo e fazem um pouquinho mais para o lado, aparecer metade do agroglifo numa área plantada. Não, eles fizeram exatamente onde o agroglifo apareceria. Tudo é feito com propósito. As inteligências não deixam nada, nada ao acaso. Sim. Eu falei, redução do mal de Parkinson em estágio inicial. redução, você vai gostar de saber, de gota. De gota. Você está com gota hoje, né? Redução de gota, redução de ácido úrico no sangue. E algumas outras doenças. Eu desconfio que o governo inglês deve ter feito pesquisas secretas, nos agroglifos, para descobrir mais alguma coisa. E não compartilhou com ninguém. Isso é meio evidente, né? Ao mesmo tempo que se tentava matar o assunto, é evidente que se tentava descobrir qual era a sua noticiedência. E seu significado. Então, acredito nisso. Isso também, os agroglifos aconteceram nos Estados Unidos, no Canadá. E ali houve um interesse científico, pelo menos inicial. E também lá, o fenômeno arrefeceu e retrageu. Quem mais tinha uma pergunta aqui? Sim, senhor. Mais sobre a forma geométrica. Essa geometria sagrada, essa conexão. Você poderia acrescentar sobre isso? Olha, todas as figuras têm um significado. Dura saber qual é. Mas todas as figuras têm um número pique que foi tirado dentro da manhã. Como que alguém vai pensar em tirar um número pique dentro do agroglifo? Dessa mesma maneira, já tiraram várias outras referências matemáticas, algoritmos, números significativos. Por exemplo, às vezes você faz jogadas com os formatos e tamanhos dos agroglifos e descobre uma localização, longitude, latitude, uma fórmula matemática, uma fórmula física, uma fórmula química. E existem figuras que têm formato de molécula perfeita, como a molécula em que há átomos de carbono, que têm quatro ligações. Então, lá, perfeitos. Então, tudo isso aí é como que dizendo, nós conhecemos vocês. E esses fazem então? Astronomia. Astronomia, em cima de eclipses, a transição da Terra ao redor da Lua representada com a figura, sistemas estelares, só a luta é isso. Remete também ao hermetismo antigo também, muita coisa, né? Sim. Porque antigamente, muitas informações e mensagens eram feitas através de símbolos. Sim. E você vê que alguma coisa que são adotadas hoje no mundo moderno. Pode ver o Google, o Windows, usa muito o simbolismo hoje para tentar expressar uma ideia. Então, provavelmente, seja isso mesmo. Sim. Gente, esse campo está aberto. Todo mundo pode contribuir. Todo mundo tem ideias. A gente já tem muitas respostas, mas são poucas, diante de tantas mais que podem ser encontradas. Aquele tal figura do Mundo, o Grei, no disco do lado, que é uma resposta... É verdadeiro. É verdadeiro. Aquele caso do Grei, sim. Aquele disco, aquele disco já foi lido. Ele é uma frase, assim, que tem esse sentido, não é exatamente as mesmas palavras. Tomem cuidado com os falsos, profetas, com as falsas verdades, estamos atentos. Em linguagem binária. E aonde que surgiu aquela figura? Na frente de um observatório astronômico, rádio astronômico. O rádio observatório, ele tinha um ponto, onde também surgiu a mensagem de Arecibo. A resposta da mensagem de Arecibo. O que ele disse que nós mandamos em uma espaçonave para fora da Terra, a Fueja, muitos anos atrás. Então, os caras nos conhecem. Eu tenho uma dúvida. A Grei já tentou se comunicar com eles, com o meio da atitude, fazendo atitude... Sim, muitas pessoas... Eu conheço uma senhorinha lá na Inglaterra, a Antoniette, que ela faz meditação. No passado, eu fiquei no prédio em Backfast dela, e ela até me ajudou com as questões, porque ela te ensina a meditar, e ela leva grupos para meditarem dentro dos agro-livros. E, às vezes, as pessoas não servem comunicação. Se não dentro do agro-livro, quando voltam para casa. Para criar agro-livros, ou com respostas. Algumas pessoas já fizeram isso, eu não sei qual foi o resultado. Não sei qual foi o resultado. O que nós temos que estar bem ciente, é que a nossa sociedade planetária, ela é acompanhada muito de perto por inúmeras outras sociedades planetárias. Nesse livro, Os Aliados da Humanidade, o Contatado Márcio e o Avian Sanders conta justamente isso. Vejam, o Universo é absolutamente repleto de vida. Mesmo se nós fôssemos dividindo as probabilidades por 10, 10, 10, 10, até um milésimo por cento, 10 milésimo por cento, nós ainda assim teremos uma quantidade enorme de planetas habitados com inteligência superior do Universo. Essas inteligências, elas podem ser mais avançadas ou mais atrasadas. Sim, da mesma forma como a Terra está a um de zero na régua, de zero a dez ela está em cinco. Bom, a gente tem civilizações que vão estar em quatro, três, dois, um. Tem civilizações que estão comendo de canha crua, porque os caras não conseguiram descobrir o fogo ainda, né, claro. E claro, tem civilizações que estão na tarde de cima. Estão em seis, sete, o outro, nove, dez. Basta que estejam no seis, no 5.5, para já serem mais avançadas do que nós. Agora, por exemplo, a civilização desde o 7.5, o 8.5, nós não temos condição nem de conversar com essa civilização, porque ela está tão à nossa frente, que é a mesma coisa que você levar, não é? Mas fora e para um índio da África. Não tem ideia. O que que faz é grande? Então, há civilizações em todos os estados evolutivos. E vindo aqui à Terra, há muitas. Há algumas que vieram no passado e, por alguma razão, parecem não terem voltado mais. Outras que vieram de um tempo mais para cá. Há outras que estão chegando agora. Nós vamos fazer isso. Nós próprios já estamos indo ao espaço, há 60 anos. E agora, com Elon Musk, com Jeff Bezos, com esses caras ali, eu não tenho dúvida. O Elon Musk está determinado em levar uma gente para Marte. E essas pessoas já se candidataram, são mais de 3 milhões, sabendo que não voltarão. Porque tem tecnologia para ir, e ela vai ficar mais fácil ainda para ir, mas jamais para voltar, pelo menos pelos próximos 20 ou 30 anos. Não vai ter tecnologia para trazer essa gente de volta. Então, eles vão ser nome de uma em Marte, quando houver colônias em Marte. Entende? Imagine, dentro da nossa, 50 anos, nós vamos ter máquinas que vão nos permitir ir a outros lugares do universo. com a facilidade como nós hoje pegamos um carro, vamos usar o milho, vamos usar o Curitiba, em qualquer lugar. Vai acontecer. Não tenho dúvida. Nós passamos pelo grande teste. A data limite se provou dessa maneira. Nós não nos autodestruímos, como poderia ter acontecido em várias ocasiões, a humanidade se viu diante, ela mesma, sua voz, apertando botões. Não aconteceu. Nós estamos aí. Agora, o céu é o limite. Eu acho que também não vai acontecer daqui para frente, não vai, né? Então, nós vamos, vamos nos expandir. A humana praça, quando eu assisti no YouTube, três foguetes do Elon Musk voltando juntos, de ré, e pousando em pé. Incrível. Incrível. Eu falei, meu Deus do céu, eu vivi para ver isso. Se eu ouvir isso, eu não sei se eu, mas o meu filho, o Daniel, que está com 35, ele vai ver. A gente chegar a outros planetas. E o meu pequeno de 14, o Pedro, ele já está se preparando para ir para os planetas. A minha metinha de dois, três, essa com certeza teria. Vai ser algo assim. Como nós temos hoje. Lembra como era difícil você viajar para a Europa, para os Estados Unidos, há uns 20 anos atrás? Você tinha que tirar o visto para ir para a França e outros países da Europa? E a cada fronteira que você atravessar, você tinha que ir para o governo. Lembra? Cada país tinha uma política. Acabou. Tudo é a mesma coisa. A globalização, né? A globalização. Agora, ainda assim, você vê, no nosso planeta, nós temos sociedades super avançadas em saúde, educação e agarra. Como, por exemplo, os países escandinavos, o Canadá. E temos países super atrasados, alguns africanos, alguns países asiáticos. E temos países no meio do caminho, Brasil, Paraguai, Bolívia. Sei lá, a Bolívia está um pouco atrasada em relação ao Brasil. Mas ainda, o fato de nós vivermos dentro do mesmo planeta e termos tantas diferenças entre nós. E ainda assim, mantermos a nossa individualidade. Por exemplo, a globalização não destruiu a cultura alemã, como não destruiu a cultura francesa. Eles ainda se preservam. Então, é uma coisa mais ou menos como essa, lá fora, eu acredito. E aí as pessoas me perguntam, então quer dizer que existe uma confederação de planetas? Eu não vejo nenhum problema, aliás, eu vejo uma lógica nisso. Se aqui, há 70 anos atrás, nós precisamos e tivemos que construir uma ONU, que para muitos países não vale nada. Estados Unidos não respeita a ONU, muitos países não respeitam a ONU. Mas o fato é que ela existe, ela se encontra cada vez mais. A mesma coisa que aqui tem que ver lá fora. Esse pesquisador, o Marshall, que é sempre descontratado, ele defende isso. Que das tantas civilizações que estão se aproximando da Terra, existe um grupo que são nossos aliados. Aqueles que estão nos ajudando de alguma maneira. Na espiritualidade, chamam de jardimera, no espaço. Aqueles que construiriam civilizações, ergueriam civilizações, ajudariam as civilizações a não se auto-destruírem. O próprio processo de redução, o que se faz em uma redução? Se tira sêmen e óbvio. Para quê? O que a gente faz com isso? Acabou nada? Não, a gente vai nem. Eles estão buscando material genético onde há mudança para efetivamente povoar muitos planetas, para reconstituírem, por exemplo, a capacidade reprodutiva, talvez, degenerada de alguma espécie. Eles não estão fazendo sua maldade. Eles estão fazendo uma coisa que nós, um dia, vamos fazer. Eles estão aqui. Imagine daqui a 50 anos que nós terminamos naves e possamos ir a outros planetas fora do Sistema Solar e encontremos um planeta atrasado, onde aquela vida de morar, aquele tipo de ser que mora de morar... Bom dia! Aqui quem fala é João Marcelo, do canal João Marcelo. E eu desejo aí ao Edneu, do canal do Edneu, todos os amigos, parceiros. Eu espero que 2019 com grandes novidades aí na área da ufologia. Um abraço a todos! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!